O estudo da lição de hoje fala sobre relacionamentos, basicamente o relacionamento de Deus com o povo, o desejo de Deus em relacionar-se com o povo, com o povo hebreu, e que nós podemos estender para o desejo de Deus relacionar-se com o povo hoje, com os seres humanos hoje, com cada um de nós. Quero começar esse estudo, irmãos, lendo um texto do comecinho da Bíblia, um texto de Gênesis, no capítulo 1, no verso 26. Lá Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que é que Deus estava fazendo um ser a sua imagem e semelhança? Ele já tinha criado todas as coisas, tinha criado os animais, os animais aquáticos, as aves, os animais terrestres, Mas faltava ainda na criação de Deus uma criatura com quem ele pudesse se relacionar, com quem ele pudesse se relacionar intelectualmente, espiritualmente. E essa criatura era o ser humano, o Senhor Deus criou o ser humano para que ele pudesse ter com o ser humano relacionamentos. O Senhor sempre busca os relacionamentos. Quando dá o estabelecimento das alianças, das diversas alianças, da aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, o Senhor vai buscar o povo para um relacionamento. Veja, por favor, o texto de Levítico, no capítulo 26, os versos 11 e 12, que está no começo da nossa lição. Veja, ao estabelecer o tabernáculo logo depois da aliança do Sinai, logo depois de ter dado a lei, depois de ter salvado o povo do Egito, o Senhor disse assim, eu vou pôr o tabernáculo no meio de vocês e eu não vou me aborrecer com vocês. Quer dizer, o Senhor estaria feliz com o povo. O Senhor não ia se aborrecer. E vou andar no meio de vocês e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É esse o desejo de Deus. O Senhor quer ter um relacionamento íntimo, um relacionamento amorável com os seres humanos. Mas quais são essas condições? Quais são as condições para ter um relacionamento eficiente, um relacionamento amigável, um bom relacionamento? Nós já estudamos que algumas vezes o Senhor comparou a aliança com o povo, o contrato com o povo, como uma aliança matrimonial. E para que uma aliança matrimonial aconteça, irmãos, primeiro é preciso que haja vontade. Vontade dos cônjuges. Nós já sabemos aqui que Deus tem vontade de se relacionar com os seres humanos, mas os seres humanos podem impedir esse relacionamento, se não desejarem, se não quiserem ou se não permitirem esse relacionamento. Num relacionamento conjugal deve haver uma interação entre o casal. Homem e mulher devem ter coisas em comum, devem ter interação social, interação afetiva, interação física, para que isso aconteça. Mas ainda deve haver comunicação, deve haver também contato, proximidade. Proximidade. Veja, irmãos. O Senhor Deus quer estar próximo. Para se relacionar, Ele quer estar próximo. No texto de Êxodo 25, no capítulo 8, o Senhor diz assim, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Uma outra tradução diz assim, e me farão um santuário para que eu viva no meio deles. O Senhor quer viver no meio do seu povo. O Senhor quer relacionar-se com os seres humanos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 6, nós vemos lá que o Senhor escolhe. O Senhor escolheu o povo para se relacionar. E no livro de Êxodo, irmãos, no capítulo 19, verso 5, nós encontramos lá um belíssimo verso, onde diz assim, Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora a terra seja minha. Embora toda a terra seja minha. O Senhor quer ter um povo peculiar. O Senhor quer ter um tesouro especial. O Senhor quer relacionar-se. E agora, então, o Senhor estabeleceu, para firmar esse relacionamento, para deixar esse relacionamento uma coisa visível, uma coisa concreta, o Senhor falou para fazer um tabernáculo. O Senhor falou para fazer uma tenda onde Ele estaria fisicamente. E o Senhor estava fisicamente no lugar santíssimo do santuário terrestre, do tabernáculo do deserto. Ele se manifestava através de uma nuvem sobre o Shekinah, sobre uma nuvem chamada Shekinah, sobre o propiciatório. Mas ainda, irmãos, não era só a presença física, do Senhor que se via no tabernáculo. No tabernáculo também se via a presença salvadora do Senhor. E essa presença salvadora se via através dos sacrifícios. Os sacrifícios que apontavam para um sacrifício superior. Os sacrifícios pela expiação dos pecados do povo. Feito através dos animais que eram imolados no tabernáculo. E o sangue que era aspergido, dependendo da situação. Esses sacrifícios apontavam para um sacrifício superior. Para o Senhor Jesus Cristo. O relacionamento que o Senhor busca com o seu povo. Buscava no tempo de Israel, lá na aliança do Sinai. É o mesmo relacionamento que o Senhor quer buscar com o seu povo hoje. É um relacionamento de salvação. É mostrar que a aliança eterna, a aliança de salvação, continua vigente. É mostrar que a aliança de salvação é o plano eterno de Deus. É o evangelho eterno de Deus. Portanto, irmãos, ao estabelecer o santuário, ao ordenar ao povo que fizesse um santuário, o Senhor estava querendo se aproximar do povo. O Senhor estava querendo estar presente constantemente com o povo. Eu penso, irmãos, que o tabernáculo, como havia o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, o sacrifício diário, e aquele sacrifício queimava, havia no arraial, havia no acampamento, um aroma de salvação. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós saibamos, que nós tenhamos convicção, certeza, de que Ele quer a nossa salvação. Ele quer fazer presente na nossa vida. Agora não através de sacrifícios, porque como nós vamos ver ainda nesta semana, o sacrifício superior já aconteceu, não são precisos mais sacrifícios de animais, porque o Senhor Jesus já fez o sacrifício único e eficaz. Mas o Senhor quer que nós sintamos constantemente o aroma da graça, da graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para que nós pudéssemos ser salvos. O aroma da aliança superior, ou seja, a concretização das promessas da velha aliança, através da vida, da morte, da ressurreição e da intermediação de Cristo no Santuário Celestial. Que Deus abençoe e que a gente possa entrar nesse relacionamento. Não há por que não entrar nesse relacionamento. Como eu disse, para os relacionamentos é preciso ter vontade. O Senhor tem essa vontade de se relacionar com cada um de nós. E nós, temos vontade de nos relacionarmos com Deus? Que tenhamos essa vontade, que tenhamos muito dessa vontade, e possamos nos relacionar com o Senhor Deus, e com o Senhor Jesus Cristo, e com o Espírito Santo.